E hoje temos mais um vídeo de tendências e dessa vez são más estampas. Para essa estação, primavera-verão 2022, teremos uma diversidade grande de estampas. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha. Hoje temos vídeo de tendência e vamos falar sobre as estampas. Por isso, se você andou meio tristinha, não simpatizou tanto com as tendências de moda, pode aproveitar porque em termos de estampa tem para todos os gostos, gente. Eu diria para vocês que nessa temporada agora, primavera-verão 2022, é uma das temporadas que eu mais vi tipos de estampas diferentes. Então, tem estampa para todos os gostos. Eu, particularmente, gostei muito de algumas estampas que vão aparecer aqui na nossa lista e outras já não gostei tanto. Então, se você é uma mulher romântica, você tem a opção de estampa. Se você é uma mulher mais moderna, também tem a opção de estampa. Tem muitas opções. Por isso, assista esse vídeo até o final e veja qual dessas estampas mais se aproxima do seu gosto. Porque tem estampa para todos os gostos. E antes da gente começar, não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força aqui para o canal. Aproveite e se inscreva no canal para você não perder mais nenhuma novidade de tendência de moda que estão chegando muito. Então, vamos iniciar a nossa lista. A primeira estampa, essa, gente, eu já comentei sobre ela lá no vídeo de tendências de moda. que são as listras coloridas. Pois é, gente, listra colorida está vindo com muita força agora para essa estação. Já chegou nas lojas de departamento, já é possível ver em muitas lojas. E é uma estampa que vem realmente com listras com cores. Como, por exemplo, essa blusa que eu estou usando. Mas você vai ver listras assim, mais coloridas ainda. Essas listras, gente, nessa estação, ela não tem uma direção escolhida. Você vai ver listras horizontais, verticais, diagonais. O que realmente está fazendo a diferença para essa estação são as cores das listras e não exatamente a direção. E você vai ver listras em cores vibrantes, em cores um pouco mais opacas, como essa minha blusa. Enfim, tem listra para todo gosto. Se você é uma mulher que gosta de roupa listrada, aproveite, porque nessa estação elas estão vindo com muitas cores. Próxima tendência, essa também já está um pouco bem conhecida, que é o floral. O floral, nessa estação, primavera, verão 2022, a gente está vindo muito forte. Então, esse tipo de estampa é a library, que é aquela estampa com florzinha pequenininha, miudinha. O fundo claro, de preferência nas cores que são tendências também dessa estação, que eu vou deixar aqui no card, o vídeo que eu fiz sobre tendência de cores. Caso você tenha perdido, você dá uma olhadinha para saber quais são essas cores que são tendência. E aí eu já adianto um pouco que você vai ver muita estampa floral de fundo manteiga, fundo manga, fundo rosa também. É aquela estampa bem romântica. Então, para você que é uma mulher que tem um estilo romântico, gosta de estampa floral, aproveite, porque essa estampa está com muita força. Próxima tendência, e essa é uma novidade, que é a estampa artística tropical, que também é chamada de tropical urbano. Gente, são aquelas flores bem grandes. Esse tipo de estampa é referência dos anos 70, que eu já falei em outros vídeos aqui do canal, que essa era disco, o ano 70, está voltando com muita força, agora nas tendências para 2021 a 2022. Essas estampas, na verdade, elas são como se fosse uma pintura. E aí eu já adianto para vocês, gente, que estampas artísticas, elas estão vindo muito, muito mesmo nessa estação. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu gosto de estampa artística. Não de todos os tipos, né? Mas eu gosto desse Q de arte nas estampas. Eu sou professora de arte, então sou suspeita para falar. Então essa estampa, diferente da primeira, ela vem com aquela flor bem grande, um fundo muito colorido. Nesse tipo de estampa você vai ver muitas cores vibrantes e saturadas. E aí, gente, a folhagem volta. A folhagem foi tendência muito forte lá em 2019 para 2020, volta agora, mas volta diferente, volta muito colorido, com aquelas cores muito vibrantes, com um vermelho bem forte, um amarelo bem forte. É diferente das folhagens lá das estações passadas, que eu gostava muito das folhagens. Mas esse tipo de folhagem já não me conquistou tanto. Mas está vindo com muita força. Então, se você gosta de colorido, estampa bem colorida, bem chamativa e bem grande, essa é a opção. Próxima estampa é a estampa marinha. Pois é, gente, esse tipo de estampa lembra detalhes do fundo do mar. E aí você vai ver muito na moda praia, que daqui a alguns dias vou trazer para vocês as tendências de moda praia. Então, por isso, já garanto a sua inscrição aqui no canal, senão você vai perder. Bom, mas essa estampa marinha, ela vai trazer aqueles motivos de estrela, conchas, todos esses componentes que lembram o fundo do mar, estão presentes nesse tipo de estampa. É ótimo para a moda praia, realmente. Mas também vai ser bastante usada em camisetas, em looks no geral. O que importa, realmente, é esse tipo de estampa. Próxima estampa é o marmorizado. Gente, esse tipo de estampa já deu as caras aí na tendência passada, outono e inverno de 2021. E agora, ganha mais força. É aquela estampa, gente, que realmente lembra o mármore. Eu diria assim, serão as mulheres de mármore, né? As esculturas. Essa estampa, ela é bem interessante. Vem muito em camiseta, em tecido de algodão e também outros tipos de tecido. Lembrando que o marmorizado não é o tie-dye, tá, gente? O tie-dye, eu já falava sobre ele. Mas o marmorizado realmente lembra mármore. É uma estampa bem diferente e acho bem interessante também. Próxima estampa é o tie-dye. Pois é, gente, o tie-dye não saiu de moda, né? Já vem nos acompanhando, ó, desde a estação passada. Primavera-verão 2021 que aconteceu em 2020. Pois é, o tie-dye continua com força. Tie-dye também é referência dos anos 70. É um tipo de estampa que era muito produzido manualmente pelos hippies. Ainda hoje se produz esse tipo de pintura da forma mais manual. Pra quem gosta de tie-dye, fique feliz porque vai continuar. Eu já não gosto tanto. Mas se você gosta, aproveite porque o tie-dye, ó, continua com tudo. Próxima tendência, e essa eu gostei, gente. Eu confesso pra vocês que eu gostei bastante. Que é a estampa abstrata. Pois é, gente, se você é uma mulher moderna, ou você tem um estilo mais criativo, você com certeza vai simpatizar com esse tipo de estampa. A estampa abstrata é realmente uma estampa que tem a visualidade abstrata. É como se você pegasse telas de pintura abstrata e colocasse no look. Olha só que interessante, né? E aí você vai ver uma estampa que ela é composta, assim, por linhas orgânicas. Algumas vezes essas linhas orgânicas vão se formando de forma a dar uma visualidade de flor. Eu acho bem interessante, criativa. Acho bem bonito esse tipo de estampa. Outra versão também da estampa abstrata são aquelas manchas de tinta, como se fosse uma aquarela. É realmente pegar uma tela de pintura, né? E colocar no look. Eu gosto muito desse tipo de estampa. Realmente é uma estampa que só agrada as mulheres que têm um estilo mais criativo. Não vai agradar todas as mulheres, é claro, porque cada uma tem o seu estilo. Mas esse tipo de estampa deixa realmente o look bem criativo. Foi a estampa que eu mais simpatizei. E antes da gente ir pra nossa última opção, você já se inscreveu aqui no canal? Aproveite esse momento. Clique nesse botãozinho vermelho com o nome inscrevesse. E no sininho ao lado para que o YouTube alerte você quando novos vídeos aqui do canal estiverem prontos. Então não vá perder essa oportunidade. Garanta sua inscrição. E agora a gente vai pra nossa última estampa que é uma continuação e não é de hoje que eu considero essa estampa como atemporal. Que é o poá. Assim como o tie-dye, o poá também foi tendência no ano passado e agora continua com mais força. E aí você vai ver poás tradicionais em preto e branco, poá com fundo, com as cores que são tendências dessa estação. Um fundo mais amanteigado, um fundo mais rosa. Lembrando que o rosa é a cor da estação primavera-verão 2022. Inclusive ainda vou fazer um vídeo especial sobre como você pode usar o rosa nos seus looks. Para você não perder, se inscreva no canal. Mas enfim, a gente vai ver poás com fundos coloridos. E aí em relação ao tamanho das bolas você vai ver uma diversidade. Tanto em bolinhas pequenas quanto em bolas maiores. E até um mix de tamanhos diferentes. Poá com a bola maior ao lado de uma bola menor. Pois é gente, o poá continua também com muita força. E aí, qual dessas estampas se aproxima do seu gosto? Conta aí para mim nos comentários qual foi dessas estampas, aquela que tocou o seu coração, que você mais gostou. Eu gostei da estampa abstrata. Essas estampas artísticas eu gosto mais do que os florais. Mas e você, qual é a sua preferência? Deixe aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo e não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está e sente-se bem consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.